E aí galera, eu sou o Márcio Santana do Delírios da Carne. Trabalho profissionalmente com carne desde 2013, com consultorias, cursos e eventos pra churrasco. Junto com o portal AQUINOTICIAS.COM eu apresento o Churrasco Aqui em Casa! Esse é o programa que veio pra desmistificar o jeito de fazer churrasco. Até porque algo que veio da evolução do ser humano não pode ter tanto segredo assim, né gente? Episódios onde você vai aprender a trabalhar o fogo, cortes de carne e seus pontos, acompanhamentos, utensílios e curiosidades sobre o mundo do churrasco. E no episódio de hoje... É... Esses negócios é bom pra colocar depois no... No episódio de hoje, como o próprio nome do programa já diz, churrasco aqui em casa. Nós estamos na casa do meu amigo Luciano Crisley, nosso anfitrião de hoje, nesse espaço bacana. Chega aí Luciano! Tranquilo? Nós hoje vamos falar de um corte, de um dos cortes mais democráticos do mundo, na minha opinião. Na França, conhecido como entrecô. Na Argentina, como aqui no Brasil também é muito chamado, bife ancho. Corte alto do começo do contrafilé. Nos Estados Unidos, conhecido como ribeye. E aqui no Brasil, conhecido como filé de costela. Um corte sensacional que vai te surpreender, tá? Pra quem acredita que churrasco bom é só churrasco de picanha... Calma aí galera, calma aí, churrasco de picanha é maravilhoso também, churrasco de picanha. Mas hoje nós vamos fazer esse corte que vocês vão ficar assim maravilhados, que é um corte saboroso, sensacional e que aqui no Brasil não era muito conceituado. E pessoal, quando a gente fala de carne de qualidade, nós falamos da House of Beer, que tem uma carne de qualidade. Hoje nós estamos aqui com o frigorífico Fricau, com uma carne Prime Baby, Angus Beef, carne de novilho precoce, sensacional de marmoreio. Essa é uma carne que você vai surpreender, tá Luciano? Se você precisar de uma carne de qualidade, você vai encontrar na House of Beer, você vai encontrar lá temperos pro seu churrasco, uma carne de qualidade e uma cerveja sempre gelada. Os nossos parceiros Pedro e Vanessa estão lá pra atender vocês da melhor forma possível, pra vender pra vocês carvão, carne, temperos e aquela cerveja estupidamente gelada. E chega de falação, né gente? Vamos pro que interessa. Nós vamos executar essa carne aqui agora. Mas uma pergunta, essa carne você tem que tirar os nervos? Como é que é? Tem que limpar essa carne? Rapaz, esse é um corte, Luciano, que ele já vem praticamente pronto, tá? Então já foi feita aqui a manicure que a gente disse, que é aquela limpeza total da carne. Eu vou dar mais uma parada nela só aqui, pra gente tirar um pouco dessas apronevosas, que são coberturas de músculo, né? Então isso aqui pode deixar a sua carne um pouquinho mais dura. Então eu vou dar só uma tirada aqui pra gente poder tirar só isso aqui, que isso aqui não é mastigável, tá gente? Isso aqui é uma das coisas que pode tornar a sua carne dura. Então nós vamos dar só essa limpezinha. Bem simples aqui, mas é um corte que já vem praticamente pronto. Então se você não tem muito aquela habilidade de cortar carne ainda, se você compra cortes porcionados, fica muito mais fácil de você trabalhar. Olha, aqui eu vou cortar aqui pra fazer uma carne mal passada, que eu vou cortar aqui um bife de mais ou menos uns três dedos, um bife alto, pra gente poder fazer uma carne mal passada, tá? Aqui eu vou cortar dois bifes, onde eu vou fazer uma carne ao ponto. Gente, aqui eu cortei um bife de uns três dedos mais ou menos, pra gente fazer aquele bife mal passado. Esses dois bifes aqui, eu cortei eles mais ou menos com um dedo de espessura, dois dedos, pra gente fazer uma carne ao ponto e bem passada. Porque nem todo mundo gosta daquela carne com muito sangue, aquela carne muito mal passada. Então aqui nós vamos democratizar, nós vamos fazer um corte mal passado, um corte ao ponto e um corte bem passado. Mas pergunta, é tradição salivar quando você tá cortando a carne? Ou é coisa de gordo? Quando você tem uma carne prime desse jeito aqui, é sim o tradicional salivar igual cachorro vendo televisão de frango. Mas é isso aí. Eu vou fazer de três tipos diferentes aqui a carne. Como eu falei, o mal passado ao ponto e o bem passado. Há pessoas que gostam de botar o sal na carne quando a carne fica pronta. Eu, no meu ponto de vista, eu gosto de colocar a carne antes. Porque eu acho que o sal, ele dá o tempero especial na carne. Ah, mas Márcio, não tem o lance que hoje em dia todo mundo fala muito do sal ressecar a carne. Gente, isso não existe, tá? Isso aí não é uma coisa que tem que ser dessa forma não. Acho que o churrasco é uma forma de fazer, de interagir com as pessoas, de estar com as pessoas e é muito democrático. Então, eu vou salgar antes, tá? Mas você, na sua casa, você pode ter uma flor de sal pra usar depois. E esse lance que a carne vai ressecar, que você vai acabar retirando aquele sabor da carne, deixando ela no sal, isso é mito. Só se você deixar uma carne numa vasilha com sal durante uma hora. Gente, eu vou usar aqui um sal de parrilha, cantagalo, eu vou usar esse aqui também encontrado lá na House of Beer, tá, gente? Eu vou usar esse sal aqui pra gente poder fazer esse churrasco. E vamos parar de falar aqui, porque o que interessa é comer. E agora nós vamos pro que interessa, né? Nós vamos botar a nossa carne na brasa, Luciano. Uma dica que eu acho bem bacana é você sentir o fogo. Eu acho que o churrasco é muito de você entender um pouco do fogo. Como eu quero fazer essa carne bem mal passada, eu vou fazer com fogo muito forte. Como é que eu vou saber que o fogo tá muito forte? Hoje aqui, na sua churrasqueira, eu até retirei aquela parte do espeto rotativo, né? E eu gosto muito de trabalhar com grelha. Mas isso aí é uma coisa que a gente vai ver nos outros episódios. Nós vamos trabalhar com espeto, com outro tipo de grelha. Hoje aqui eu trouxe uma grelha minha normal, de moeda, onde deve estar dando ali mais ou menos uns 10 centímetros da brasa. E como é que eu vou saber que esse fogo tá bom? Eu vou saber que esse fogo tá bom colocando a mão aqui, ó. Se eu colocar a mão aqui, colocar até 4 segundos e queimar a minha mão, é porque eu tô com fogo bem forte pra eu poder fazer essa carne mal passada. Esse barulhinho, meu povo, esse barulhinho é o que mata, gente. Aquele lance de salivar já começa daqui, ó. Alevou de novo, meu povo. Galera, como eu tava falando, como é que a gente vai saber a hora de virar esse bife? Eu quero fazer ele mal passado. Você sentiu que começou a expulsar um pouquinho de líquido aqui? Tá na hora de virar. Você vai pegar a sua carne, ver se ela selou bem de um lado. Você vai segurar ela e passar ela pro outro lado assim. Selou muito bem de um lado, você já pode virar ela que ela vai tá perfeita. E vai aguardar ali mais uns 5 minutinhos, onde a gente vai ter uma carne mal passada. Galera, chegou a hora que a gente mais queria, que é saborear essa delícia. Luciano, vou tirar essa carne daqui agora e vou deixá-la descansando um pouquinho aqui pra gente poder obter os sucos da carne. Quando você corta a carne muito quente, ela acaba saindo um pouco desse suco, você perde um pouco do sabor. E agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos degustar uma tenebrosa cerveja artesanal do Caparaó. Cerveja feita pelos nossos amigos Cauê e Laís. Nós hoje vamos degustar, vou pegar aqui uma cerveja Vila Alta, que é uma cerveja Pilsen da Tenebrosa. E hoje nós vamos harmonizar essa cerveja com esse corte de carne aqui, tá? Essa é uma cerveja Pilsen, pra você que gosta de uma cerveja não muito forte, não gosta de muitos sabores diferenciados. Isso aqui é o que o brasileiro tá acostumado a tomar, que é uma cerveja Pilsen. Só que aqui nós estamos falando de uma cerveja puro malte. Galera, olha o ponto desta carne. Pra mim, o ponto mais interessante de todos, tá? Realmente mal passado, olha essa fumacinha. A gente deixou esses minutinhos aqui, a carne segurando o suco aqui. E vamos degustar, né Luciano? Que é o que interessa, né? Esse é seu, meu brother. Pra gente já começar a fazer um brinde com essa carne maravilhosa. Olha que nem tô salivando, galera. Não tô salivando. Não me fica à vontade. Galera, como eu havia dito, nós já fizemos o corte mal passado. Agora nós vamos fazer o corte ao ponto e bem passado. Vou fazer aquele mesmo esqueminha. Vou deixar a carne aqui, dando aquela descansada, pra gente poder fatiar ela daqui a pouco. Galera, agora eu vou fatiar aqui, aquele cortezinho que eu falei pra vocês que é ao ponto, tá? Pra galera que ainda gosta de um sangue, de uma carnezinha mais ao ponto. Essa aqui é a nossa carne bem passada. Pra aquela galera que não gosta daquela carne vermelhinha, tá aqui ó, carnezinha bem passada. Naquele esqueminha do tradicional, né? Que a maioria das pessoas gosta de uma carne assim, sem aquela aparência muito vermelha. Lembrando aquele sangue. Mas aí você pode ter uma carne assim bem passada também, pro gosto de geral. Então ó, aí. Segue uma carnezinha bem passada, só que suculenta. Amigo, essa aqui ó. Também tá o ouro. Se puder repetir sempre assim uma carne dessa, com uma cerveja dessa aqui, bicho. Luciano, a Tenebrosa deixou pra você, que é uma das coisas do nosso programa, é sempre os nossos parceiros, eles deixam pra gente um brinde, pra gente levar até a casa das pessoas. E hoje o Cauê Laís da Tenebrosa deixou pra você aqui um brinde sensacional, que é um boné da Tenebrosa. Bonézão maneiro, igual o meu aqui, que eu sou uniformizado da Tenebrosa, né? Enfim. Inclusive, Luciano, esse brinde que você ganhou, que é esse boné aí, é o sonho do nosso editor. Tá aí, hein, Cauê? Ó o cara que é um brinde também, hein? E galera, nosso programa tem como proposta fazer um churrasco na sua casa. Por isso, churrasco aqui em casa. A parceria do Delírios da Carne com o portal aqui, notícias.com, vai levar até a sua casa o modo de você aprender a fazer churrasco, saber das curiosidades. Então você vai fazer o quê? Vai enviar o seu vídeo pra nós, vai se inscrever no canal, vai dar aquele like e nós vamos até a sua casa, pro ganhador da promoção. Nós vamos levar a nossa equipe até a sua casa pra gente fazer aquele churrasco maneiro com a sua família, pra você aprender sobre dicas de churrasco, curiosidades do mundo do churrasco e, óbvio, degustar aquela carne maravilhosa, aquela cerveja, trabalhar com temperos sensacionais. Essa é a proposta do nosso programa, tá? Então, até a próxima. Tamo junto!